Marmotas do Tik Tok, versão Macumba Onda Gira Agostel Decandas Onda Gira Sete Pancadelas O Molu no Cemitério Mãe d'água Rainha do Poro Poro 14 orixás Poro Oxalá, Logunã, Oxum, Oxumaré, Oxóssi, Obá, Xangô, Oroená, Ogum, Inhansã, Obaluaê, Nanaburuquê, Iemanjá e Omulu Tchau minha rainha da xé de luz ligada Cosa sua saia minha rainha Entraga, vai te falar o nome da perna de calça E traga a perna de calça E traga a perna de calça